Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond Artesanato. Nesse vídeo eu trago passo a passo da garrafa para canto de sala. Você deve estar pensando que precisa cortar o vidro, né? Não, não precisa. O que necessita mesmo são esses produtos aqui da Tecbond, a Supercol Expression, o verniz, cola branca, fita crepe e o corante líquido. É muito fácil, rápido e você com certeza vai ter facilidade para vender. Bora para o passo a passo. Vou colocar terra dentro da garrafa, pode ser pedra também. Encher aí até a metade e agora com a fita crepe eu vou vedar. No passo seguinte, vou pegar a garrafa pet, tem que ser reta para esse passo a passo. Vou cortar e aí agora vou fazer a união das duas garrafas de vidro. É só centralizar bem, ajustar e colar a fita crepe na lateral e na parte de baixo. Reforça aí essa fita crepe. Agora eu vou colocar sacola ou papel dentro do pet, que é para firmar bem. E aplico a fita crepe na parte superior. Com papel e cola branca, papel tem que ser rasgado, pode ser amassado também. Agora eu faço a aplicação em toda a peça. Esse passo é super fácil e tem que esperar secar para fazer o passo seguinte. Com a cola quente, eu vou fazer alguns detalhes em toda a garrafa. Utilizei apenas um bastão de cola quente, rendeu muito. E aí depois de seco, eu vou aplicar a tinta spray cor preto. E aí deixei secar. No passo seguinte, eu vou utilizar o corante líquido misturado na tinta PVA ou acrílica. Removo o excesso do pincel. E aplico delicadamente em toda a garrafa. Olha que resultado lindo que está ficando. Trabalho diferenciado, ressaltando aí todos os detalhes. Agora eu vou aplicar o verniz spray fosco em toda a garrafa, que é para dar mais durabilidade à peça. E aí, gostou da ideia de hoje? Uma dica importante é você fazer jogos com duas ou três peças iguais, que isso facilita a venda e fica lindo na decoração. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.